Oi, tudo bem? Reginaldo Melo da Plana de Pratos Jardins. Estou muito feliz por estar aqui com você em mais um vídeo. E hoje eu estou trazendo realmente um produto especial, que é um kit de passadeira. Mas olha só que passadeira linda é essa. Da Joaninha, é isso mesmo. Olha só, gente, que graça. Eu fico muito feliz por cada vídeo que eu faço, porque realmente eu sei que estou trazendo coisas lindas para a sua cozinha. Olha só o acabamento. Já pensou esse kit de passadeira na sua cozinha? Essa aqui é a passadeira, que ela tem 1,60m. E esse kit, ele acompanha dois tapetes, que ele tem 42x80. Gente, eu fico muito encantado, muito feliz mesmo, porque eu sei que você, dona de casa, gosta dessas coisas, né? Olha só que lindo, gente. Essa passadeira, eu tenho certeza que vai ficar um chai na sua cozinha. Ela é muito linda. Além dessa de Joaninha, nós temos outras também, outros modelos, outros personagens, como de vaquinha, como de galinha de Angola. Tem das corujas. Você vai ver nos próximos vídeos. Realmente, eu fico muito feliz porque estou trazendo qualidade, estou trazendo coisas lindas. E a cada cliente, cada cliente, dona do lar, que tem os nossos produtos, que consome os nossos produtos, eu fico feliz pela alegria de cada um de vocês e quero agradecer realmente pelas clientes que estão adquirindo esses benefícios da nossa loja da Pano de Pratos Jardins. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração, porque sem você, cliente, nós não somos nada, né? Então, nós precisamos das pessoas e eu também venho aqui para beneficiar você, a sua casa, com esses lindos produtos de qualidade, com menor custo, benefício e com detalhe mais importante. Fazendo as coisas com amor no coração, fazendo as coisas falando a verdade para você, dona do lar, né? Que é o que eu sempre fiz, sempre fiz, estou fazendo e sempre vou fazer. Dando o meu melhor para você, o meu melhor atendimento, procurar trazer coisas de qualidade, com menor custo, benefício, para que todos os nossos países possamos ter nossos produtos, né? E dando o meu melhor, dando o meu melhor atendimento para você, eu prometo para você que tudo que eu estou fazendo aqui realmente é com muito amor, é com muita dedicação. E é só questão de tempo, mesmo para poder a gente crescer devagarinho, ter degrau a degrau, nada é de um dia para o outro, eu sei disso. Eu venho no segmento de cama, mês e banho há 22 anos, trabalhei 22 anos como empregado. E agora, graças a Deus, estou aqui nas redes sociais e a cada vídeo que eu faço, eu fico muito mais motivado e feliz e tenho a certeza que é só o começo de uma grande história, né? Nós ainda vamos ficar conhecido em todo o Brasil, não para ficar conhecido, mas para trazer benefícios para você, dona do lar, você, dona de casa, você, homem também, que gosta de uma casa linda, decorada, eu tenho certeza que em breve todos os nossos produtos vão estar na sua casa. Olha só, gente, uma graça. Então, esse kit aqui, ele contém esses dois tapetes, que eles têm 42 de largura por 80 e a passadeira, que ela tem 1,60m, né? Vou mostrar aqui para você mais uma vez. Deixa eu ver com esse tapete aqui, olha só. Olha só, gente, olha para isso. Fala a verdade. Não é uma graça. Se você gostou desse kit da Joaninha, se você quer fazer alguma pergunta, eu também tenho outros modelos de passadeira, outras estampas, como da Vaquinha, tem das Corujinhas, tem da Galinha de Angola, e aos poucos a gente está trazendo mais variedades para você, mas é uma joia mesmo. Reginaldo Melo, da Pano de Prato de Jardins, sempre dedicado, esforçado, dando o melhor, trazendo coisas de qualidade, benefício para você.